Vandalismo de Augusto dos Anjos, Paulo, qual que você queria? Conta em tempo. Nós já recitamos, Laurindo Rabelo, Deus quer destrita a conta de meu tempo. Claro. Vamos ver. Você quer de novo? Vamos ver que eu recitei. Já sim, Deus quer destrita a conta de meu tempo, eu forçoso do tempo, eu já dá conta. Podemos ver as coisas que eu já recitei? Não, vai, então recita, você vai, Deus, vai, conta em tempo. Deus quer destrita a conta de meu tempo, eu forçoso do tempo, eu já dá conta. Mas quando eu tenho que dar conta, ele gastasse em conta tanto tempo. Para ter minha conta, minha conta foi estar tempo, cidade de Flamengo terminou, eu fiz conta. Não quis saber onde eu tenho que fazer conta, que é longe fazer conta e falta tempo. 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 Você esqueceu, né? E o resto? E o resto? Para menos, eu esqueci o menino final.